fala galera que fala que ela é o game trazendo móvel pra vocês aqui eu tô aqui no servidor da lifebot é isso é novo servidor de bvp e chama lifebot belos aí você jogar nele o serviço também cp 0.12.1 e ele tá muito bugado ainda porque vocês estão vendo aí eu tenho um cara aqui que estão matando as pessoas aqui logo no inicial era estão dando um hit as pessoas aí está muito bugado mesmo aí é mais isso daí é normal e que está em beta ainda estão tentando um da rica os caras e também que estão matando os caras que está muito bugado e eu posso até ser muito aqui o espalho do mais beleza aqui ó é deixando o ip mais lá o ip mais o forte é que vocês entraram é beleza deixando o ip mais lá o ip mais o forte é que vocês entraram é beleza e eu era no início você não conseguisse está muito bugado ainda como eu já disse né como eu disse os caras estão matando os outros aí sentar na sentar lá no pvp na partida agora para você jogar com esse então você joga com esse servidor pior é só você já dá um clique aqui no ouro aí tem uma espada aqui tem tem uma espada tem um tem um marco tem a carne e tem e tem a flecha é só você dar um clique no olho aqui já vai iniciar a partir daí eu não peço as partes aí beleza galera voltando aqui a gente inicia aqui no pvp eu sou mais conhecido eu sou conhecido como o rei do pvp aqui e eu fui combado beleza vamos tentar ir para outra partida que ela está muito bugado mesmo aí vamos aqui ó iniciou aqui ó e já tem um cara aqui ó eu vou pegar ele eu vou pegar ele eu vou pegar ele aqui ó toma fui combado eu vou combar ele galera fui combado eu vou combar ele você vai morrer tio morreu morreu galera beleza eu sou conhecido como o rei do pvp galera o rei do pvp galera não beleza aqui vou tentar matar outro cara aqui deu pouco o coração mas beleza morreu morreu esse daí o servidor muito bom mesmo vocês viram aí muito épico meu servidor aí eu tô deixando o ip mais uma 10 aí como eu já disse aí e se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal aí galera fui